Vamos até fazer isso aí, ó. Isso é até bom pra quem vocês estão estudando, ó. Então, ó, dó, dó, aí temos o dó com sétima maior, dó com sétima, dó com sexta, e dó com quinta aumentada. Beleza? Então são esses pontos do maior, né? Então ficou assim, ó, dó, dó com sétima maior, dó com sétima, dó com sexta, dó com quinta aumentada, e dó com a quinta aumentada. Beleza? Nosso desenho. Ó, cinco desenhos sempre. Dó, certo? Vamos ver como é que fica. Dó com sétima maior, dó com sétima menor, dó com sexta, e dó com quinta aumentada. Olha aí, olha aí. Certo? Beleza? Dó, aqui, dó maior, certo? Dó com sétima maior, dó com sétima menor, e dó com sexta. Beleza? Vamos pro próximo. Dó, 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 esse aqui a gente pode fazer em duas posições. Dó maior, dó com sétima maior, aqui eu vou usar a rovete, né? Aí, dó com sétima menor, e dó com sexta, e dó com quinta aumentada. Aqui também eu posso fazer assim, ó, dó com sétima maior, dó com sétima menor, dó com sexta, e dó com quinta aumentada. Aqui eu posso usar a rovete, né? Olha aqui, ó. Ó. Dó com sexta e dó com quinta aumentada, e dó com quinta aumentada. Beleza? Agora pro próximo aqui, ó. Dó. Dó. Dez, de ré, desculpa. Dó, dó com sétima maior, dó com sétima menor, dó com sexta. E aqui, você pode fazer dó com quinta aumentada assim também, ó. Mas não, aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Assim, ó. Certo? Ó. Beleza? E aí, começou de novo. Oreto? Então, isso é muito importante, o sistema, esse entendimento do desenho. Esse é o sistema mágico. Na harmonia, é essencial.